Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, pode sim ir pra cadeia. Falou não só o Bolsonaro, como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Kim Paim, Fiúza, todos esses caras que ficaram replicando esses absurdos também podem ir pra trás das grades, amigão. É isso que a gente vai falar aqui hoje, eu vou te mostrar isso hoje, além, é claro, de mostrar o escárnio que é o gasto do cartão corporativo do Bolsonaro. Finalmente, você lembra aquela coisa? Não, 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 não mostra o cartão corporativo, esconde aqui, esconde aqui, sigilo, ninguém pode ver, ninguém pode ver. Finalmente quebraram isso, mostraram todos esses gastos e eu vou mostrar pra você como o Bolsonaro te humilhou durante os últimos quatro anos, onde ele gastou o nosso dinheiro suado de impostos. Você não vai acreditar. Vamos começar por onde? Vamos começar com você dando like, dá o like aqui nesse vídeo, é muito importante, já se inscreve no canal e se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, compartilha esse vídeo, eu sempre esqueço de pedir, assiste o vídeo meu, compartilha pra mais pessoas poderem ver e mais pessoas poderem acordar disso que a gente tá vivendo. Beleza? Vamos lá, cara, não tem nada mais velho do que você fingir que você é um cara humildão, fingir que você é um cara do povo, pagar de humilde e usar os mais humildes, inclusive, pra pagar os seus luxos, não é isso? A gente cansa de cair nesse mesmo golpe. Quantas e quantas vezes a gente não falou isso do Lula? Quantas gente falou, o Lula fica falando que ele é pai dos pobres, mas ele usa um relógio de mais de 100 mil reais. Ele fica falando que ele tá preocupado com os pobres, mas ele usa o dinheiro do imposto desses mais pobres pra pagar 6 mil reais a diária de um hotel, pra pagar um aluguel de 20 mil reais, 20 mil reais, cara. Onde já se viu isso? A gente não fica denunciando isso aqui o tempo todo, cara. Aí apareceu o Bolsonaro, vou até mostrar fotinho dele aqui, olha aqui, olha o jeitão que ele sempre fazia a questão de aparecer, é camisa falsinha do Palmeiras, é pãozinho com leite moça, é aquele reloginho Cássio que você pega naquelas maquininhas de bichinho, tá ligado? É caneta bique pra lá e pra cá, porque o cara é humilde, o cara é homem do povo, ele assina tudo com caneta bique. Pois é, meu irmão. Nem, assim, nem dá pro cara começar a falar que ele é humilde ganhando mais de 100 mil reais por mês dos nossos impostos. Se fosse ainda, meu, o cara, sei lá, abriu empresa, esforçou, empreendeu, o cara é muito bom e ganha 100 mil reais, mas não, o cara ganha 100 mil reais por mês dos nossos impostos, 100 mil. Não dá pra você pagar de humilde ganhando 100 pau por mês, não dá. Mas mais do que isso, quando abriram os gastos do cartão corporativo, foi assim, é um escárnio, é um escárnio. O cara gastou 27 milhões de reais. Isso dá uma média de 18 mil reais por dia. Meu irmão, imagina você ter um cartão onde você gasta 18 mil reais todo dia. Isso é tanta ostentação que o Felipe Neto olha e fala, caramba, tá passando do ponto. É dinheiro pra caramba, é muito dinheiro. E pra você ter uma ideia dos gastos dele, assim, é inacreditável. Vou dar um exemplo pra você. Só de hotel, esse cara gastou 13 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, em um hotel, um, lá no Guarujá, ele gastou mais de um milhão e meio de reais. Se você pegar a reforma do triplex do Lula, lembra que o Lula rodou por causa da reforma de um triplex lá no Guarujá? Talvez não dê isso. O Bolsonaro gastou em hotel mais do que isso. Olha a distância da realidade, cara. Olha a distância pra quê? Pra comer café da manhã com pãozinho com leite condensado e pagar de humildão? Você quer ver outra coisa? Ele foi pra Roraima. Ele gastou em um restaurante. Em um restaurante. Eu vou mostrar o restaurante antes de te mostrar o valor. Olha esse restaurante aqui, ó. Olha esse restaurante, ó. Sabe quanto ele gastou neste restaurante? 109 mil reais. Olha pra mim aqui, ó. Olha pra tela deste dispositivo que você tá me assistindo e fala que é normal você gastar 100 pau neste restaurante. Fala pra mim que é normal. Isso aqui, cara, é igual o Eduardo Bolsonaro indo pra Copa, tá? Pegando ali o dinheiro público pra ir pra Copa. E ele falou, não, não, não. Vem aqui trazer pendrive. Vem aqui trazer pendrive. Meu irmão, o cara te faz de otário todo dia e de um jeito escroto. De um jeito assim. É isso. Ele te ama de otário todos os dias. Você quer ver mais? Ele gastou só de sorvete. 9 mil reais. Meu irmão, 9 mil reais só de sorvete. Teve uma padaria do Rio de Janeiro que em uma padaria ele gastou 362 mil reais. Em uma padaria esquisito pra caramba, né? E mais do que isso, mais do que isso. Teve uma motocicleta em que na véspera ele gastou na padaria 33 mil reais. Isso é inclusive crime eleitoral. Você não pode pegar o cartão corporativo da presidência que é pra você usar a favor do seu país. Pra você realizar o teu trabalho e gastar 33 mil reais, sabe-se lá pra quê. Isso inclusive é crime eleitoral. E muita gente vai falar, ah, isso aí é da equipe. Isso aí é da equipe. É que é pra ele e pra equipe dele. É muito segurando. Não é. Isso é mentira. A equipe tem um centro de custos separado. Isso aí é luxo dele. Dele. Beleza? É luxo dele. E só um adendo aqui, tá? Pro teu amigo esquerdista que tá muito indignado com isso. Vou te falar uma coisa. A Dilma gastou 42 milhões de reais. O Lula só no primeiro mandato, se fosse dinheiro de hoje, teria gasto mais de 60 milhões de reais no cartão de crédito. Entendeu? Então você não ficou indignado com os gastos do Lula, com os gastos da Dilma. Não vem falar agora que você tá indignado com os gastos do Bolsonaro. Nós estamos indignados porque nós estamos indignados com todos. Eu acho tudo isso um absurdo. Acho tudo isso um desrespeito, um escárnio com a nossa cara. E só mais uma coisinha pra você saber como o Lula é cara de pau. Ele quer mudar todos os móveis do Palácio, tá? Por quê? Porque foi invadido? Não, porque ela não foi invadida. Ele quer mudar porque ele quer. E ele quer fazer isso em regime de urgência, sem licitação. Porque a licitação demora muito. Não, vai demorar mais de um mês. E eu não aguento mais morar em hotel. O Lula falou isso. Então ele quer, sem licitação, comprar os móveis todos de novo. Provavelmente algum amigo dele. E é isso aí, meu irmão. E é isso aí. Então não vem me falar que você tá muito indignado se você também não brigou com o Lula. Falou? A gente cansa de cair no mesmo golpe. É impressionante. Tá? E vou te mostrar uma outra coisa. Que aí, assim, o dia era pra isso. O vídeo de hoje era pra falar só disso. Só que no Brasil sempre tem mais. E o que que aconteceu? Que isso pode jogar o Bolsonaro na cadeia. Esse senhor aqui, ó, é o Anderson Torres. Eu mostrei ele no meu vídeo, não de ontem, no diante ontem. O Anderson Torres, o que que aconteceu? O Anderson Torres, ele era ministro da Justiça do Bolsonaro. Então ele estava lá como ministro. O que aconteceu? O Bolsonaro apoiou o Ibanez como governador do Distrito Federal. O Ibanez ganhou, o Bolsonaro perdeu. Ele articulou com o Ibanez, pegou o Alexandre e colocou como secretário de Segurança no Distrito Federal. Certo? Então o Bolsonaro perdeu. Não tem mais governo. Esse cara que era ministro vai pra secretário de Segurança lá do DF. Teve os atos lá de domingo. Quebra-quebra tá hoje. Quem é a culpa? Cadê o secretário de Segurança? O Alexandre Moraes mandou prender por conta da sua omissão. Mandou prender esse cara. Ele tava lá nos Estados Unidos. Falou, ó, vou voltar, vou me entregar. Beleza? Enquanto isso, o Alexandre Moraes falou, enquanto ele volta, enquanto ele não se entrega pra gente prender ele, faz uma busca e apreensão na casa dele. Aí eles foram lá na casa do Alexandre Torres. Sabe o que eles acharam lá? Eles acharam um documento que é uma minuta, uma minuta, tá? Pro Bolsonaro assinar. Onde dizia que ia colocar o Brasil em estado de defesa e o TSE ia perder o seu presidente. O Alexandre Moraes ia ser afastado e o Bolsonaro ia tomar conta da apuração das urnas. Assim, traduzindo, era o documento do golpe. Eles acharam o documento do golpe. Acharam a minuta do golpe lá na casa do Alexandre. Irmão, aí vamos juntar as peças aqui. Você tem um presidente da república, o Bolsonaro, há meses articulando essa ideia de que não, ponta sementinho. O TSE não é confiável, eu não confio nas eleições, eu pá, 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 pá. Aí ele perde a eleição, aí ele estica a corda e é live de argentino e fala que a urna tem fraude e não sei o que lá e tarará. Aí tem todos os influenciadores replicando esses absurdos e instigando as pessoas a quebrar tudo e não sei o que lá. Você tem o Bolsonaro agora compartilhando um vídeo anti-urna, tá? Você tem isso, de fato, você teve isso. Você tem o ato, de fato, das pessoas indo lá e quebrando tudo. Aí encontram esse documento na casa do ex-ministro da Justiça, do Bolsonaro, que é secretário de Segurança do Distrito Federal. Você vai falar mais o que, cara? Você quer falar mais o que? Aí o que a defesa falou? O que a defesa falou? Não, 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 olha só. Esse documento é um absurdo, cara. Esse documento é de fato. Você pegando e falando assim, ó, vai lá no TSE, fala que o Brasil está em estado de defesa, está em emergência e agora quem manda aqui é o Bolsonaro. É isso, é isso, de fato. Lembra aquelas teses? Inclusive, até uma coisa que eu esqueci de falar. Teve, inclusive, o pedido do PL. Teve um pedido formal do PL. Falando, não, não, eu não quero essas urnas aqui. Eu quero considerar só essas daqui, que aí o Bolsonaro vai ganhar. Teve, de fato, o pedido formal do PL. Aí o que o Alexandre está falando? Não, 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 ele fez um tweet. Esse documento não é meu. Isso aí foi alguma sugestão de alguém que eu recebi, né? E eu ia levar ele lá para o Ministério da Justiça para triturar. Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Que coincidência, não? Que coincidência? Você tem um documento que fala exatamente a tese que vocês estão tentando emplacar há meses, tá? Esse documento está na sua casa. E aí você diz que você ia triturar esse documento. Aí você fala, não, não, primeiro eu vou aqui para os Estados Unidos e vou deixar ele lá na minha mesa. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. E isso pode gerar o quê? Isso pode gerar, sim, prisão preventiva do Bolsonaro. É uma coisa difícil de acontecer. É. Você prender preventivamente um presidente ou um ex-presidente é difícil. Fizeram isso com o Temer, tá? Com o Lula, inclusive não fizeram. Inclusive por causa da comoção popular. Esperaram todo o trâmite ilegal para prender o Lula. Agora, está por um triz, cara. Está por um triz. Inclusive hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, teve reunião dos ministros do Supremo para decidir o que vai fazer. Pode ser que eu tenha que editar esse vídeo e colocar uma novidade aqui, antes dele ir para o A. Pode sim isso acontecer. Uma coisa que é assim, o que vai acontecer com certeza é a quebra de sigilo deles, tá? Porque o Alexandre de Moraes já vem quebrando sigilo de um monte de gente. E se nós já temos essas informações, que é tudo isso aí, articulação do PL, live de argentino, os replicadores todos ali replicando esses absurdos, o ato golpista em si. E se você já tem tudo isso, imagina o que o Alexandre de Moraes, que quebrou o sigilo de um monte de gente, imagina o que ele não tem de informação. E onde isso pode chegar? Então pode chegar. E aí sim, para somar, para fechar com chave de ouro, o que acontece? A Procuradoria Geral da República, a PGR, do Aras, do Aras, emite um pedido de investigação a todos os mentores intelectuais do chamado golpe. Quem são os mentores intelectuais do chamado golpe? Quem são os incentivadores do golpe? São todos esses que a gente conhece. E ele deixa claro, inclusive, no pedido, ele põe aqui, aspas, mesmo quem está no exterior. Isso aqui é basicamente o seguinte, investigue todo mundo, o Constantino pode investigar, Paulo Figueiredo pode investigar, Ana Paula Henkel, Fiusa, Kim Paim, pode investigar todo mundo. E o meu recado é, vocês não ficaram defendendo Aras? Vocês não ficaram falando, não, nota 7, 7 para cima, é o PGR do mito, está alinhado com o mito, está fazendo um bom trabalho, tem um vídeo do Kim Paim, que ele fala, não, é o mito, é o mito, é o Augusto Aras, é o mito. Ele é maravilhoso. Não sei o que lá, aliás, ele está falando do André Mendonça, não confundi. Mas vocês não ficaram defendendo ali, pra caramba, o Aras? Toma aí, ó, o cara mandou investigar vocês por serem mentores intelectuais de atos antidemocráticos, inclusive, aspas, mesmo quem estiver no exterior. Tá aí, meu irmão, tá aí. Então, vou te falar, cara, como eu falei no vídeo de anteontem, o Brasil está numa crise institucional e midiática jamais vista. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. É a primeira vez que isso está acontecendo e nós estamos vivendo pra ver o que vai acontecer, cara. É inacreditável, cara. Cada hora acontece uma coisa. Então, é isso, cara. Aí, é claro, eu fico imaginando o trabalho que vai ter influenciador bolsonarista pra nem cruzar a linha e se colocar na frente do Bolsonaro, que não vai salvar ele, mas também não perder o apoio do público bolsonarista. Então, vai ter que ficar, não, veja, bem, tipo aquele estilo bem Nicolas, né? Eu não sou a favor disso, mas também, tem que ver ali, mas também, você vai ver o esforço que esses caras vão fazer pra fazer xadrez 4D, pra falar que não dá pra gastar 100 mil reais nesse restaurante, não que tudo bem, esse documento na verdade não era nada, e não sei, ixi, você vai ver. Um abraço, vamos questionar tudo. Um abraço, vamos lá.